tá legal, sabe, os clubes tão se estruturando, pô, o Brasil tá evoluindo. Não, eu tô falando futebol, tô falando futebol jogado. O Palmeiras dando um show, desculpa, o Palmeiras hoje é case, porra. Sim, mas. Você vai no estádio e vê o Palmeiras jogar, é mó da hora. Ô, Carioca, cê tá falando de dois, três times, eu tô falando futebol jogado. Eu tô falando futebol jogado. Então fala da La Liga aí, futebol jogado da La Liga. Não, mas eu não falo da La Liga, eu tô falando de Champions League, ver Premier League, a Premier League, que é o melhor campeonato do mundo. você tá louco, cara, vai assistir Manchester City, Liga, pô. Eu sei, mas o salário dos caras é seis vezes mais do que o daqui da La Liga. Mas o cara ali, cê joga mais? Pô, é. Claro, o Vinicius Júnior não tem hora pra trabalhar mesmo. Aí tem instrutor, tem técnico, tem. Tem grana, pô. Pô, o futebol aqui, o futebol. Não é grana, pô. Cara, eu assisti quarta-feira, domingo, Corinthians ganhou, ótimo, legal, do Red Bull. Do Red Bull. Ô, mano, vinte minutos de jogo, cê tá dormindo. Toca pra lá, toca pra cara. Volta. Vai lá. Dá um chutinho. Cantei. Não acontece nada, cê pode. Não, a gente, a gente transmitiu o Paulistão. Eu, o meu ídolo, o meu ídolo. Maravilhoso. Aquele, ó, pra mim, pra mim, o número um, o disparado. Ele é demais. 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 Puta. Nós pegamos, nós pegamos um joguinho lá que não tinha condição de narrar. Eu achei, eu. Mas o Silvio, legal cê falar. Então, mas o Silvio, quando eu peguei, quando eu comecei a ver na época que ele, o Silvio narrava na Record, lá, antigão, ele, ele é tão gênio, ele é tão gênio, que o jogo tava uma merda, porque hoje o jogo tá uma merda, o cara não pode falar. Não. O meio campo tá congestionado, olha esse duelo tático, não tá acontecendo nada no jogo. Nada. Mas aí o cara fala, o Pentágono, amplitude. O híbrido. Tem que vender, né, o produto. Você não entende merda nenhuma, mas aí você fica na dúvida. Quando você resolver, achar o que acabou, o jogo acabou. Será que o jogo tá bom, né? Aí já acabou. O Silvio, o jogo tava uma merda. Tocava o telefone na cabine, né? Até hoje. Até hoje. Hoje. Cara. Pô. O jogo rolando, velho. Passaram o banco, depois eu passo na banca. Pode ter receita de picanha no ar. O jogo rolando. Não, o Silvio é genial. E ele é conversando. Quem não, quem tem uma visão pequena, não entende o que é aquilo. Quem tem um mínimo de, de discernimento. De QI. Fala, o cara é um gênio. É, o jogo tá uma merda, ele vai dar ligada, lógico. O cara consegue, é, com o jogo na, passando aqui as imagens, e o cara falando umas puta groselha, cara. Cê chorava de rir. Você chorava de rir. Não, é que eu falei, a gente lá, que a gente faz, graças a Deus, a gente tava na zoeira. Porque nós pegamos uns joguinhos ali, que olha, meu amigo, é o que cê falou. Dez minutos, cê tá dando aquela puta cochilada. Cô cochilada. Aí cê tá lá, vocês, com o Silvio Luiz. E jogo de time grande. Só que hoje, fazer isso é fácil. É. O Silvio Luiz fazer isso, há trinta anos atrás, quarenta anos atrás. Porra, porra. Na TV aberta. Puta que pariu. É coisa, tá lá, o Silvio Luiz sempre tem anos à frente de todo mundo. Não, ele é um figura, cara. A gente zoava, ele não entendia. Aí o Caraca zoava, ele dá uma bronca em mim. Acho tão legal, os jargões que ele criou, sabe? Sim. Hoje nem isso, pode parecer. Porra, bochecha, porra. Não é outro, porra. Tem vários caras bons aí, o Romulo, o Mendonça, o cara que revoluciona. Mas o Romulo Mendonça não faz futebol, né? Ele faz. Ele faz, faz. Não, o Romulo faz. Faz, porra. Agora. Faz também. Não, não tô falando. O forte dele é NBA. Eu não tô falando, é, eu não tô falando que não tem narrador bom. O Adoro Everaldo Marques. Pô, Everaldo é um gênio. O Teo. Não tô falando que não tem narrador bom, mas esses jargões, essas coisas, parece que você faz hoje hoje. Igual não tem mais. Igual antigamente não tem. Nossa, ele é brega, ele tá fazendo, pô. Silvio Luiz narrava o gol sem falar gol. É. É. Isso é coisa de gênio. É. É verdade. O momento mais fudido numa partida de futebol é o gol. É o gol. E ele não falava. É. 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 Ele é maravilhoso. É, mas aí é um cara diferenciado, né? A gente tem que. Os marçantes. Não é à toa que a gente tá tava junto, foi um uma presente divino do Celso de poder fazer uma transmissão com o cara da envergadura. Isso é pra vocês colocarem no currículo, velho. Porra, velho. Isso é pra vocês, um dia escrever livro de vocês e falar, ó, fiz um campeonato com a lei da Silvia Luiz. É isso aí, com 86 anos, velho. E atual? Silvia entra no Twitter. Silvia manda mensagem no Twitter pra mim. A gente fala de bota. A gente fala do cartão de crédito. E o cartão? Vamos lá, né? Você sabe que pouca gente sabe, ele se prepara tão bonitinho, né, no jogo, ele anota, e ele vinha pra mim e dizia, o que que tão dizendo aí, ó? Acabava o jogo. Ele tava preocupado. Com que a internet tava reagindo. Ele lê tudo que o pessoal fala. Ele estuda e fala assim, pra quem que a gente tá falando? É pro jovem, é pro... Aí quando ele sacou que a gente tava falando pra zoeira, ele relaxou. Ele tava muito preocupado. Ele começou um pouco mais sério. É, ele falou, pô, vocês tão me fudendo aqui. Vocês não podem falar. Fala pro capa mini Fafa, fala pro carioca não fazer isso. É. Porque isso, Silvia, a gente tá na brincadeira, irmão. É, o sério tá na TV. Isso aqui é bagunça. Aqui é nóis, é pra dar risada. Aí ele foi percebendo que... É. Ali entrou, ali entrou na zona. É, mas ele tava muito preocupado, porque é a reputação do cara, né? Lógico, né? Óbvio, pô. E a gente tava vacalhando demais. O Silvio, pra mim, é uma entidade. O Silvio é um patrimônio do futebol brasileiro. Patrimônio. Fora que foi árbitro. Foi, foi. O Silvio tem história com Deus no mundo, cara. Eu sigo ele no Instagram. Porra, bochecha, bochecha. Ele postando as fotos lá com o Rivelino, com o Pelé. Ele é pro Pelé, com todo mundo. E foi um negócio muito legal. Mas é só pra... A gente comentou isso que eu falei. Nós pegamos uns jogos lá que você dormia em cinco minutos. Mas acontece, gente. Você pega o campeonato português, você dorme. Você vê um jogo que você dorme. Você vê o campeonato alemão, também tem jogo chato. Campeonato francês, também tem jogo chato. É que a Champions League é a Copa do Mundo dos clubes, porra. Desculpa. É o filé do filé do filé. Mas o futebol tem que ser jogado na Argélia. Tem que ser jogado nos Estados Unidos. Você assiste MLS? Major League? Não. Não dá. Mas a Argélia e Major League não são considerados o país do futebol. Mas o Brasil é penta. Por isso que é considerado o país do futebol. Porque tem Pelé. Porque teve Garrincha. Já foi considerado. Então não é pra ser considerado mais. Sim, mas o Brasil teve Vinícius e Júnior. Não tem nem mais. Toda hora o Brasil é peito, o Brasil é peito. Mas não tem mais Pelé, não tem Rivelli, não tem Romário, não tem Ronaldo, não tem Ronaldo, não tem Ronaldo. Então já foi mais o futebol. Desculpa. A seleção já foi. Os brasileiros acabaram de fazer um jogo fodido, histórico, na Champions League. Sim. Dois brasileiros. Sim, sim. E nenhum dos dois tá na seleção de titular. Boa, boa. Aí é um problema do nosso amigo Tite. Olha aqui. É um problema do grupo fechado, velho. A seleção de dois mil e dois do Penta tinha quatro jogadores melhores do mundo. Quatro. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Kaká. Mas o Kaká era banco. Mas tava na seleção. Mas tava na seleção. E na lateral direita cê tinha Cafu e na lateral esquerda o Roberto Carlos. É. Porra. Que pariu. Perdemos em 98. Perdemos também. Mas o que aconteceu? Os europeus... Perdemos em 2006. Perdemos também. Os europeus evoluíram. E a gente parou no tempo. Mas eles inventaram, né? Que eles evoluíram. Eles são a tendência. Sim, mas eles evoluíram. Não é porque ele inventou que ele é o melhor. Mas por que você acha que... Eu acredito que... Quem inventou foi o inglês. Não, não, não. Tem uma Copa do Mundo só e ganhou roubado. Desculpa. Eu acho que o que tá fazendo o futebol europeu, logicamente, ser maior ainda do que ele já é. Primeiro é grana. Né? A descompensação monetária é muito grande, né? Mas não tem que comparar. Um euro custa seis e cinquenta. Sei lá. Seis quanto? Então o cara vai ganhar um milhão de euros, seis milhões de reais. O clube aqui não aguenta. Pra início de conversa. Então, grana. Dois. Se você pegar a França... Se você pegar... O que que tá acontecendo? A França hoje, por exemplo... Ah, a França cresceu o futebol. Claro. Ela recebe hoje o mundo inteiro. Se você pegar o futebol francês, não é só o francês que joga ali. É, mas a turma... Os caras se naturalizam. Mas a turma não fica feliz também. Futebol inglês é a mesma coisa. O Pedrinho tá lá. Foi ver o jogo do Neymar, lá o cacete e tal. Você filmando o estádio, o Parque dos Príncipes, é isso? Onde vai ser a final da Tchernobyl. Os caras com a torcida do Pedro com as faixas, tudo de ponta cabeça. Sei. Tudo de ponta cabeça. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Também não tão felizão. Sim, o futebol francês, ele é um futebol hoje no mundo, formado em inglês, também tá assim, por caras de outras nacionalidades. São países hub do mundo. Então o cara se naturaliza. O próprio Zidane, não é francês. Argelino. Entendeu? Então assim, hoje os caras fazem muito essa parada aí. Você não acha o teu errado, hein, Birbom? Não, você tá 100% errado. Ei, Birbom. 100% errado? Só 100%, é bobagem. Deixa eu te falar, ó, o mundo mudou. O futebol dos caras evoluiu. Nós paramos no tempo. Nós a gente fica com esse papinho que você fica aí, somos peita, meu. Somos peita. Somos peita mesmo. Precisa ver até quando a gente, só nós, vamos ser peita. Então por que você fala bem do Silvio Luiz? Ó. Hã? É uma coisa que aconteceu. A narração dele, que eu tô dizendo. Mas o Silvio Luiz... Você tem que preservar o que tem qualidade. O Silvio Luiz... Não, ele não tá preservando. Você não tá preservando a qualidade do nosso futebol. Não, eu tô acabando de falar. Nós somos peita. Brasil é uma fábrica. Brasil é uma fábrica de futebol, velho. Não, uma fábrica de jogador de futebol. O Brasil não é o país do futebol. Mas quem joga futebol? Mas o Brasil não é o... Não juiz, é futebol. O Brasil não é o país do futebol. Isso é a maior balela que eu... Isso eu também acredito. Quem já foi pra Inglaterra ver jogo de futebol... Eu entendo o que você tá falando. Velho, não dá pra colocar na mesma frase Brasil, Inglaterra, o país como o país do futebol. Não dá. É que lá a série D lota. Sim, é diferente. Olha aqui. Aí você vai pro Liverpool. Um dos melhores times do mundo nos últimos anos. O ídolo do time. Um, egípcio. Quando que há 30 anos atrás... Nunca. Você ia falar, nossa, um egípcio... Um egípcio é jogar bola. É o Salah. O outro é o Senegalês. O Mané. E aí você... Olha só. Ou até... Brasileiro. Até um tempo atrás aí... Um sueco. Que era o Ibra. Cara, vai vendo. Vai vendo. Os caras foram evoluindo. Eles foram aprendendo. Eles foram estudando. Eles foram aprimorando, cara. A gente nunca se preocupou com tática. A gente era talento individual. Talento. Pega o Ronaldo. Pelé. Romário. Mas sempre foi assim no Brasil. Só que nós não temos mais esses caras. E os outros têm. Não tem mesmo. Ô, você tava na Rússia? Eu não fui na Rússia. Eu tava lá vendo o Brasil e Bélgica. O jogo que a gente perdeu. Sim. É igual pra você, parceiro. Não tinha diferença nenhuma. Zero. Da gente pros caras. A gente tava vendo zero. Não tinha mesmo. Não tinha. Não tinha mesmo. Lukaku, Courtois. Aquele camisa 10 lá pra um saço. Não tinha mesmo. Não tinha. Não tinha. Eu fui ver Brasil e Suíça. Aquele De Bruyne, né? O De Bruyne é um monstro. Joga no Monster City. Cara, eu fui ver Brasil e Suíça. A Suíça armou uma retranca lá. Jogo feio pra caralho. 15 caras. Acabou pra graça. Achamos um gol ali de sorte e tal. Acabou isso aí. Hoje, taticamente, o cara vai lá, se amarra, mas a gente sofre pra ganhar. Mas sempre foi sofrido pra ganhar. Não foi. O 82, a gente tinha o melhor time do mundo e perdeu. Mas são acasos. A gente não vai ganhar todas as copas. Aqui o Brasil foi a todas as... É o único time que foi a todas as copas. Mas ninguém tá questionando o que aconteceu, Carioca. Eu não tô falando que a gente tem que apagar o passado da seleção. Vem já. Eu sou o cara de olhar pra frente. O Brasil hoje está modernizando o seu futebol. Acredito eu. Você não acha? Modernizando? Eu acredito. No quê? Por exemplo, você pega as SAFs hoje. Já é um projeto de modernidade. Estamos buscando um treinador português porque já não treinou o brasileiro. Isso é momentâneo, mas isso é momentâneo. Ah, isso é momentâneo. Eu tô olhando pra frente. Por exemplo, hoje, você pega a Federação Paulista de Futebol organizando, pela primeira vez, um puta campeonato paulista legal pra caralho, que muita gente mete o pau no regional. O quê? Foi 26 a 5, amigão, na televisão. Sequenze de sucesso, ingresso vendido pra caralho. Rede social. Foi um puta campeonato paulista. Peraí, peraí. Pela primeira vez, sem a Globo. Olha aqui. Os caras organizaram, inovaram com a imagem, inovaram. Eles inovaram. Isso aqui... Inovaram. Fizeram bagulho gringo. Isso aqui não é o futebol. Desculpa. Isso é... Não, eu tô falando do futebol nem de campo. Você tá falando do futebol, eu falo de campo. Isso é uma outra história. Isso é organização, pô. Isso é uma outra história. Sim, da Federação, não dos clubes. Deixa eu te falar 26... Porra, a Federação quem faz? Ô, 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 Carioca. Ô, Carioca. Mas... Quem tá falhando? 26x5, 26x5, como a final de campeonato? Porra, hein?